E uma reviravolta eletrizante Alane passa nas enquetes votalhadas a Isabelle 9.243.000 votos Caraca Que votação Gente, como que pode um negócio desse, véi? Olha, eu tô de boca aberta Juro pra vocês que eu não esperava isso A minha opinião Eu acho Não vou falar, né? Porque todo mundo sabe o que eu tava torcendo pra Isabelle Mas possa ser que Isabelle seja eliminada aí No último No finalzinho será eliminada Porque o povo pegaram rixa a Isabelle do nada, né? Gente, eu fico impressionado Mas também não foi questão de rixa, não Foi questões regionais também, tá? Cada um defendendo seu estado Isso aí também tem que ser frisado Não foi tanto ali O pessoal ficar chateado com Isabelle E não sei o que Que eu não sei o motivo até hoje Que esse ódio da Isabelle Mas também foi mais questões regionais também Tá? Questões regionais O Pará, Amazonas E Parantins Ali o Pará Então foi mais essa questão regional mesmo A galera se dedicando mais aí pra votar Seja no seu participante pra ficar aí, né? Teve até outdoor em estádio Distribuição de cerveja Distribuição de lâmpadas Tem um monte de coisas nas cidades A movimentação foi gigante aí Pra que a galera salve uma outra aí Pra ir pra final do Big Brother Brasil Que tá que nem Copa do Mundo Então teve muita coisa envolvida Diga-se passagem que eu acho que vai ser Uma das maiores votações aí Até agora da edição, hein, gente? Que loucura, né, velho? Gostoso, é gostoso de ver isso Eu gosto desse tipo de competição Eu gosto Mesmo que eu queira que Isabelle fique Mas eu curto muito esse tipo de competição, velho Eu adoro, assim É estigante Até no final está sendo movimentado Esse Big Brother